Olá pessoal olha que legal que nosso lançamento base magnética né ó um super imã aqui para grudar protegido com a camada de borracha né aderir bem mesmo ele vai duas versões essa com conector o hf o hf fêmea né você rosqueia antena aqui não tem nenhuma aqui aqui rosqueia antena aqui e aqui você rosqueia seu cabo de acordo com seu rádio ht né e é só usar e a outra pegada vai ser sem o conector você rosqueia o cabo direto aqui e rosqueia sua antena com isso você não vai ficar amarrado na base que quer dizer que quebra o cabo você joga a base inteira fora né hoje não quebrou o cabo só substituir o cabo e mantém a base um produto de alta qualidade desenvolvido aqui no Brasil tá gerando empregos aqui mesmo e a pegada dele que eles geram da o força aqui ó vem um vento aqui né ele empurra a base para baixo fixando mais ainda e com isso mais estabilidade da boa somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil tá bom e com essa base que você vai poder falar de onde você quiser uma operação especial uma transmissão em campo aí serve para caminhão para ônibus veículos né tudo que for carcaça né o teto magnético tá bom e no outro vídeo a seguir a gente colocou aqui na sequência vai ter explicação de como orientar a pena né para ligar direitinho no teto do carro lá tá bom meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos um abraço aí por seguir nosso canal tá ó não se esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar seus comentários somos uma empresa de engenharia engenharia gerando empregos aqui no Brasil com mais de oito anos de mercado bom tudo em alumínio feito para durar a parte exposta aqui de aço inox tá bom e é nossa pegada vai ser vendida em três versões a base de alumínio sem o conector com o conector HF-HF e com cabo né você não esquece a sua antena aqui bom meu muito obrigado um abraço e até a próxima aí valeu E aí 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 E aí